Ontem poderia ter sido um dia feliz, um dia agradável, alegre, mas infelizmente não foi. Eu e meu marido fomos atacados por sermos quem somos. Num dia do meio ambiente, nós vimos um empresário simplesmente destruindo um patrimônio público que retirava o direito de quem não tem direito, simplesmente daqueles que tem veículos automotores e querem adentrar as praias com legislação federal e municipal que impedem esse ato. E quando nós fomos falar de forma pacífica, dando boa noite, o boa noite que veio de lá desse empresário foi um soco no nariz do meu marido e nós estamos indo agora resolver isso, fazendo o procedimento médico e posteriormente o boletim de ocorrência, porque primeiro a saúde. Infelizmente, a Penicela de Maraú ainda não possui atendimento médico e por conta disso nós precisamos vir a Salvador. O atendimento que foi prestado em Maraú nos encaminharia para o Hospital Costa do Cacau e nós preferiríamos vir para Salvador por conta do Covid-19. Mas, de antemão, eu acho que esse movimento que está acontecendo agora, nesse momento, é para a gente dar um basta, chega. Nós não vamos deixar mais essa situação permanecer. Nós somos gays, nós somos casados. No dia 12 de junho eu faço 12 anos de casamento com meu marido e eu mereço respeito. Eu não vou ser insultado na frente dos meus vizinhos, na frente dos meus locatários, na frente dos meus amigos, na frente dos meus funcionários, porque A ou B acha que tomam a cachaça e pode simplesmente dizer o que quer e o que bem entende. Chega! Eu não aceito mais!